Olá, estamos de volta no nosso programa Santiago Entrevista aqui pelo canal 13 TV Sete Lagoas, sempre no horário das 8 horas a gente com o nosso bate-papo informativo, gente com convidados especiais, temos tratado aqui muito de temas políticos, mas também da área social, a um intercâmbio aqui com as pessoas que fazem e acontecem na cidade de Sete Lagoas e hoje nós estamos recebendo aqui com mais de um ano que a gente não recebia, está de volta a nossa querida Lúcia Raposo, empresária, está aí mais uma vez para comentar conosco e anunciar aí mais um festejar que está vindo por aí com grande sucesso, com grande expectativa do público Sete Lagoas e por que não de toda Minas Gerais. E também o meu, eu posso considerar aqui o meu grande colega de faculdade, meu melhor amigo de sala até hoje, o Darlan, eu considero um dos caras mais inteligentes que eu já vi nessa face da terra. Prazer estar recebendo você, Darlan. Obrigado, Santiago. Estava, como se diz, batendo asas agora, né? É, é. Que bom. Lúcia, prazer receber você de novo, viu? O prazer é meu, viu, Santiago? É muito bom estar aqui. Você, como sempre, continua firme e forte aí, né? Promovendo os eventos. Sim, sem sombra de dúvida. Fazendo o sonho, fazendo o sonho das pessoas serem realizadas nos casamentos, né? Com certeza. É uma alegria muito grande esse trabalho que a gente faz. Como é que está a empresa em si? Tem trabalhado muito? Bastante, Santiago. Na verdade, o cerimonial tem uma demanda muito grande em Sete Lagoas. A cidade cresceu muito e vem crescendo muito, né? Então, desde 95 que eu comecei, até hoje o cenário mudou bastante, ampliou bastante. Isso obriga a gente a estar sempre atualizado, né? A buscar inovações e isso enriquece muito o trabalho da gente. E essa questão de lidar com o sonho das pessoas é maravilhoso, porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada um tem uma importância, um significado. Então, o cerimonial, eu gosto demais do que eu faço, sabe? Eu me realizo em cada evento. Agora, você não está atuando só em Sete Lagoas, né? A gente tem notícias aí de que você tem feito vários eventos fora. Sim, a gente atua na região toda, né? De Sete Lagoas. Essa demanda de cerimonial, às vezes, ainda é pequena em alguns lugares, né? E as pessoas vêm buscar aqui. Sete Lagoas hoje é uma cidade polo, né? E mesmo na capital a gente faz alguns eventos também em Belo Horizonte. Tem muita gente que conhece já o nosso trabalho, né? E busca a gente aqui e isso é muito bom. Que bom. Darlan, na verdade, posso dizer que além de publicitário, né? Piloto de parapente e também aí um novo empresário está aí, também iniciando aí a viva comunicação junto com o Oberdan, que também queria mandar um grande abraço. O Oberdan, ele que é nosso parceiro aqui também, sempre esteve conosco. O Darlan, como é que está essa vida corrida? Bem, Santiago, quando a gente fazia faculdade junto, né? Eu tinha a nítida impressão que eu trabalharia em uma agência e que eu faria anúncios e que seria isso o resto da vida, né? Eu não tinha outras pretensões a não ser isso. Porém, vivendo numa cidade como Sete Lagoas, mesmo tendo passado em outras agências, em Belo Horizonte, em Itabira, eu me vi numa situação de que a gente precisa fazer algo mais se a gente quiser sobreviver de comunicação em Sete Lagoas, né? Então, eu sempre decidi buscar outras coisas do que ficar simplesmente trabalhando para alguma organização ou para alguma empresa, né? E o que aconteceu foi isso. Essa decisão da gente montar esse novo empreendimento foi justamente porque a gente fez uma análise do que está acontecendo no meio de comunicação, de quais as agências estão trabalhando, como essas agências estão operando hoje. E a gente quer entrar com um diferencial de atendimento rápido, de qualidade e de um foco de trabalho completamente diferente, né? Criativo, mas sem perder o foco do cliente, né? Que eu acho que é o mais importante. E como a gente está numa cidade com um crescimento, eu digo que meio avassalador, eu acho que a demanda também tem aumentado, só que, uma coisa que eu falo, não gostaria que a cidade crescesse muito, mas que ela evoluísse. E também na questão publicitária, parece que a gente vê que existe um gargalo e, ao mesmo tempo, um buraco, né? Um buraco negro, porque a gente precisa de uma evolução, né, Darlan? E, às vezes, a gente percebe aqui que existe muito amadorismo ainda, né? As pessoas procuram fazer campanhas mal feitas, procuram, tipo, não desclassificando, mas, às vezes, pessoas que fazem criação sem saber um fundamento daquela criação. E, na verdade, eu sei que você tem uma experiência, mas eu acredito que a gente não chegou na condição de ter uma mega agência em Santa Lagoas. Eu vejo esse crescimento, Santiago, de uma forma muito desorganizada, né? Porque as grandes empresas que vêm para a cidade, elas estão baseadas no aporte que o órgão público oferece, né? De você instalar a sua empresa e de você ter uma isenção de impostos, né? E a mão de obra muito barata, né? Porque se você fizer uma correlação das empresas existentes em Santa Lagoas, que existem em outros estados, você vai ver a diferença de salário muito grande, né? Porém, o que você falou de ter um campo maior para a propaganda é fato. Porém, muitas dessas empresas utilizam de agências de Belo Horizonte, de São Paulo e do Rio de Janeiro para poder fazer as campanhas. Eu até queria comentar isso na minha fala, justamente porque eu sei que as maiores empresas que se estabeleceram aqui, as agências que cuidam da comunicação não são de Sete Lagoas. E o pior, o pior que eu acho, é que os trabalhos que são os trabalhos específicos, que poderiam ter pessoas de Sete Lagoas, não tem ninguém. Claro. E essa desorganização que eu falo é justamente por isso, porque a gente não tem uma evolução na cidade, a gente continua com as pessoas sem poder de aquisição, a gente continua restrito, e quando a pessoa não tem poder de aquisição, o empresário não vai querer aumentar uma campanha, aumentar um budget publicitário para poder vender, né? Ele vai continuar no comum e corrente dele e, assim, a evolução, o crescimento é bom, sim, para as empresas que aqui estão, utilizando a mão de obra barata daqui e da isenção de impostos. Agora, no seu caso, tipo a Lúcia, a Lúcia já presta serviços na região e até em Belo Horizonte ela tem uma penetração forte. Existe a possibilidade de ir a uma agência daqui e prestar serviço fora? Eu tenho clientes em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, em Minas, eu tenho em outras cidades também de Minas. Inclusive a internet permite. Permite, né? Permite. Eu tenho clientes que eu não conheço pessoalmente. Ah, que bom. Ô, Lúcia, essa relação que a gente está falando do trabalho, a gente sabe que, por exemplo, para você prestar um serviço em Belo Horizonte, às vezes, até para eles parece que é melhor, porque parece que o custo nosso aqui é menor. Existe essa correlação? As empresas de Belo Horizonte têm um custo maior ou não? Ou é equiparado na sua área? Não, de fato, Sete Lagoas tem... O melhor preço, né? O melhor preço. Mas não em todo o trabalho. Em algumas áreas, às vezes, a capital te oferece mais opção. Então, a gente também contrata muito... Eu sempre tive, desde que eu montei a empresa, um princípio, que é dar preferência realmente para os parceiros e profissionais de Sete Lago, os fornecedores e tudo. Inclusive a mão de obra, né? Que a gente tem que treinar, sou eu que treino mesmo, a minha equipe toda. Mas, às vezes, pela capital ter uma gama maior, uma variedade maior, a gente consegue algum preço um pouco melhor, sabe? Mas, em qualidade, eu acredito que a gente está trabalhando muito bem. A gente tem muitos profissionais competentes aqui em Sete Lagoas. Você tem uma equipe muito bem treinada, né? E é isso que a feira vai mostrar. Não só a nossa equipe, né? Mas os parceiros que a gente tem aqui na cidade. Agora, me fala uma coisa. Num trabalho de cerimonial, o que realmente vocês oferecem nesse fechamento aí do evento? O que mais é contratado? Bom, na verdade, Santiago, o cerimonial, ele cuida da organização do evento do início ao fim. Eu falo sempre. É do convite, da elaboração do convite, até o relatório final, da conferência final de um evento. Nem todos os cerimoniais fazem todo esse trabalho, né? Para mim, eu considero muito melhor, porque a gente acompanha o sonho da pessoa desde o início. Desde o momento que ela começa a pensar naquele evento, ela já tem uma ideia. Então, quando ela traz essa ideia para a gente, a gente tem condição de estar acrescentando a essa ideia e executando tal qual ela sonha. Agora, em termos do cerimonial, a gente precisa de uma equipe que seja capaz de atender a todos os convidados da pessoa. Atender especialmente a pessoa que está contratando o nosso cliente, porque é o sonho dela que a gente vai estar trabalhando. Mas quando ela pensa no sonho dela, ela pensa em todos que estão envolvidos. Todas as pessoas que ela quer compartilhar naquele momento. Então, a gente tem que ter que ir para atender a todo mundo. E muitas vezes, as pessoas chegam até a gente pedindo, solicitando outras coisas que não fazem parte do evento, né? Vamos dizer assim. E aí, a gente tem que saber como lidar. E é portaria, é segurança, é estacionamento, é manobrista, é recepcionista. Eu sempre falo que as recepcionistas são a linha de frente, comissão de frente, né? Do cerimonial. Então, tem que saber tratar as pessoas, tem que saber conversar, ser educado, gentil e principalmente resolver o problema pessoal ali. E outra questão é manutenção de limpeza, de salão, de sanitário. Porque não adianta você estar com um salão de festa maravilhoso, todo decorado, nos mínimos detalhes, e estar com um banheiro molhado, né? Então, a gente tem que cuidar até disso. Os banheiros sempre limpinhos. E no final, quem é que vai conferir o que sobrou desse buffet? O que que quebrou naquela festa? Porque quebra, acidente acontece. É verdade. Então, a gente tem o conferente, a pessoa que faz a conferência inicial de todos os contratos da pessoa, né? E também a conferência final. Que aí, ela vai pagar o real, o justo, tudo que aconteceu naquela festa. Se precisou de buscar mais reserva de bebida, que é comum também, às vezes a gente faz uma projeção, mas o calor está tanto, aí acaba consumindo mais. Então, a gente sempre tem essa reserva, mas só entra na reserva a partir da hora que o cerimonial autoriza. Então, essas questões todas, de estar lidando com todos os profissionais envolvidos em um evento, para atender aquele cliente, é a responsabilidade do cerimonial. Porque a gente é que faz o contato com a pessoa. A pessoa, ela já tem que dar atenção a todos os convidados. E principalmente, tem que estar feliz, tem que curtir essa festa toda. Exatamente. Então, ela não pode ficar preocupada com o que está acontecendo na cozinha, o que está acontecendo no banheiro, a comida vai dar, vai sobrar. Isso não compete a ela no momento da festa. Ela quer que todo mundo seja bem tratado, que tudo corra bem, que fique feliz e curta essa festa. Solução dos problemas. Exatamente. O sucesso, né? O sucesso do evento. É. Então, nós conversamos hoje aqui, nesse primeiro bloco, com a Lúcia Raposo e também da Arlan Gonçalves. Daqui a pouquinho, nós voltamos após o nosso intervalo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto